. 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 O Natal Jesus chegou pra salvar Do pecado, do mal Ela pegaram, larga Ela pegaram, larga Pastores, campos a vigiar Quando um anjo apareceu E um coral Quando o céu Jesus subiu Um recado nos deixou Eu voltarei Eu voltarei Termina mais um dia É noite em Belém Cidade agitada Sem lugar pra mais ninguém E naquele lugar A profecia também está pra se cumprir Quando Jesus Cristo Lá do céu voltará Onde tudo termina É um É dois É três E feliz Natal A adorar A adorar ao meu sedentor Que é o rei Que tem o vosso Amar É Jesus Por Sinne Tudo é o rei Brasil A língua E a impória E a dimória É o Deus Lá do céu Ave Deus Amar Amém. 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 Amém.